Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Ele bate as águas, ele faz rio rio Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as águas, ele faz rio rio Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Ele bate as águas, ele faz rio rio Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as águas, ele faz rio rio Mas tem muito medo, é do gavião Ele tivesse rio rio... Ele tem muito medo, é do gavião Ele passou lá Ele mais nem morreu Ele tivesse rio, ele permanecer E ele fica rio rio E ele ficava rio, ele ainda tinha rio